Música Boa tarde, boa vinda ao Showbiz Talk da Platina FM Boa tarde, boa tarde a todos, boa tarde à audiência do Showbiz Talk Obrigado Platina pelo convite e a ti Helio Que tanto insististe por me trazer, mas eu venho com muito prazer Porque tenho muito carinho pela Platina Vocês sempre foram muito respeitadores e sempre apoiaram o meu trabalho E vou me desculpar, mas aqui tenho que destacar o Sachel Porque de facto é uma pessoa por quem tenho uma grande admiração E que fez um trabalho extraordinário, está de parabéns de montar esta estrutura De dar oportunidades a outras pessoas, aos jovens, a vocês Para aprenderem sobre a profissão que vocês escolheram E portanto, por tudo isso, eu estou aqui Porque sinto-me em casa Tio Dani, olhando para o seu percurso de mais de 20 anos de estrada O que é que lhe vem à cabeça quando olha para trás? Vejo um jovem, um menudo Com sonhos, com objetivos Mas sobretudo Muito perspicaz E com muita vontade de trabalhar Eu posso dizer que eu nunca, por exemplo Quando estudava, nunca gostei de faltar à escola Era aquele jovem que acordava mesmo com vontade de ir estudar Porque era um ambiente que eu sempre gostei E portanto, aquilo que me lembro é disso De eu ter sonhos, de dizer a mim mesmo Os meus sonhos serão objetivos e eu vou trabalhar por eles E então, começou essa caminhada que ainda vai a menos de metade Quando é que passou a ter noção, ainda na televisão Da sua representatividade enquanto o único negro As pessoas, não só os portugueses Mas nós, os angolanos, também olhar para si E sonhar com aquele Estar naquela posição em que esteve o Dani Eu nunca quis isso porque Porque quando nós começamos a pensar Que representarmos pessoas Porque eu era um miúdo mesmo E eu não queria isso para mim Porque podemos ficar presunçosos Podemos ficar vaidosos E eu não queria cair nessas armadilhas E eu contei-vos há pouco um episódio Que eu vou reproduzir aqui Que na rua, uma vez, um senhor Mais velho Veio até comigo e disse Filho, muito obrigado por nos representar E eu, na altura, não percebi A dimensão do que ele estava a dizer E disse Não, não represento ninguém Eu estou só a fazer o meu trabalho E ele riu-se e disse Está bem, filho Um dia vais perceber o que é que eu estou a dizer E ele foi para o seu caminho E um dia eu percebi Percebi que Vivia numa sociedade Onde, de facto, os negros Não tinham representatividade E quando eu apareço As pessoas, de facto, ficavam felizes De ver uma pessoa Uma das suas pessoas Ali numa plataforma Com o impacto que tinha a SIC E depois eu estive Em todos os grandes momentos E programas da SIC Eu nunca fui discriminado Nunca fui posto de parte Aliás, eu até acho que... Eu ia perguntar exatamente O que era olhado Eu acho que eu até era muito beneficiado Porque há um produtor muito conhecido O Ediberto Lima Que até já esteve em Angola Um produtor brasileiro Que uma vez disse-me isso Disse Daniel O teu tom de pele Vai ser A tua vitória O teu passaporte para as coisas E eu disse Não sei Ele disse Vai, vai Porque se tu for muito bom Naquilo que tu fazes As pessoas vão se esquecer disso E vão olhar para ti Como profissional E foi de facto O que aconteceu Por isso é que eu me dediquei tanto Porque Depois de uma determinada altura Quando eu percebi As palavras daquele mais velho na rua Eu comecei a pensar Bem, então Eu não posso fazer isto Não posso fazer aquilo Muitos de vocês Se calhar Não se lembram Não viam Nem sequer existiam Estou a ver aqui Pois Tem aqui Deve a ver que não existiam ainda Eu tinha Uma pulseira Mas eu tenho fotografias disso Uma pulseira Com as cores de Andola Que uma senhora Uma vez colocou-me no sul Não me perguntes como Nem em que circunstâncias Sei que eu estava lá Esta senhora Apareceu não sei de onde Devia ser uma pessoa Que estava ali a passar E eu Olhei para as pulseiras E ela colocou-me esta pulseira No pulso E disse para eu nunca tirar Aquela pulseira Pronto Eu nunca tirei Então Eu em todos os momentos Dormia Tomava bairro Nunca tirei Ela só rebentou Quando eu voltei Para a bola Não Mas era normal Quer dizer Com a água Não vamos agora Também Com coisas O facto Este imediatismo Torna o jornalismo Se calhar Mais fraco Fazendo assim Uma comparação É a minha opinião Pessoal Não é a minha opinião De todos É só a minha Eu acho que sim Porque eu aprendi A investigar Factos E a descobrir A verdade Eu não posso simplesmente Dizer que aquilo é assim Porque eu ouvi dizer O ouvi dizer Não é jornalismo É fofoca O que dizer Dessa O que dizer Desta nova geração Que sonha também Atingir altos níveis Altos patamares Na comunicação social Não deixem de sonhar Mas sobretudo Não se prendam ao sonho Transformem os sonhos Em objetivos Porque quando nós sonhamos E é por isso Que eu não gosto muito De falar Ai meu sonho Porque essa é uma forma Muito romantizada De olhar para as coisas Quando temos um sonho Podemos se calhar Ficar presos Naquilo que queremos Que sonhamos Mas não estamos Propriamente a trabalhar Para isso Quando temos um objetivo Se o meu objetivo For ser o melhor Nisto Ou o melhor naquilo Ou fazer alguma coisa Eu vou trabalhar Para isso Eu vou me esforçar Como é que o Daniel Entra para a ZAP A ZAP foi um convite Que me foi feito Para participar Num projeto Ainda era um projeto Que estava só No papel E fui convidado Para fazer parte Porque eu tinha vindo Para Angola Não tinha saído Da SIC Vim a Angola E entretanto Fui ficando E depois Tive que voltar A Portugal Portanto Não fui despedido Da SIC Não aconteceu nada disso Eu próprio É que tive que voltar A Portugal Porque eu não achava Justo eu estar Em Angola E estar a receber Um salário Em Portugal De um trabalho Que eu não estava A fazer E nós temos Que ter esses princípios Temos que ser corretos Para que os outros Depois sejam corretos Também connosco E então Na altura fui Tive uma reunião E disse Não Meu objetivo É ficar em Angola Porque chegou uma altura Em que eu Senti a necessidade De vir contribuir Também E foi naquela altura Em que muitas pessoas Estavam a votar E eu disse Eu também quero fazer Parte desse processo Porque eu também Devo isso A Angola E também quero ensinar Também quero aprender Também quero Quero estar nesse processo E então foi quando eu vim Comecei por estar No Angola Encanta Como júri No Bounce E fui começando A fazer coisas E foi aí que A Zap me faz o convite Então para fazer Parte desse projeto Convite que aceitei Porque era uma proposta Aliciante No sentido De ser um desafio novo Não é? Era disso que eu estava A procura Era isso que eu precisava E por isso Peguei E mudei-me de malas E cuias Para vir Para aqui E onde estou Há 7, 8 anos O que é que representa A Zap Profissionalmente? Um desafio Um desafio Exatamente Eu tenho Muito orgulho De estar numa plataforma Que me permite Mais do que fazer O meu trabalho Mas Ajudar A transformar Uma ou outra vida De forma positiva A inspirar pessoas A motivar Mas sobretudo A aprender Eu vim aprender Coisas que eu não tinha aprendido Em Portugal Apesar de ter Toda a experiência Mas foi um recomeçar De forma positiva E eu tenho E eu tenho Muito orgulho Disso Tenho orgulho Desse trajeto Que tem O seu tempo Não é? Mas tenho Muito orgulho Disso E principalmente Da convivência Com as pessoas E daquilo que eu também Aprendi Que eu tive que Reduzir a velocidade Com que eu vinha Para poder Encaixar Nesse projeto Que era um projeto Na altura Aparecia um projeto louco Mas hoje Graças a Deus Vemos que não E o que é que será Que essas pessoas Que trabalham consigo Pensam De Daniel Nascimento? Não me interessa nada Do que essas duas pessoas Pensam Aliás Elas já Já deixaram Claro Isso Porque Há uma coisa Que eu não perdoo É a deslealdade Principalmente Com Principalmente Vindo de pessoas A quem eu me dediquei De corpo e alma De coração E com honestidade Porque essas pessoas Não iam dar nada Não é? Portanto Quando nós Nos dedicamos aos outros Sem estar à espera de nada Essa é que é a dedicação verdadeira E eu não espero nada de ninguém Eu se apoio Eu ajudo É porque eu gosto das pessoas Porque acredito nelas E principalmente Porque eu acredito Que quando somos mais É melhor Não é? Ninguém está sozinho Apesar de cada um Ter os seus níveis De experiência De vida De conhecimento Mas é nisso Que eu acredito E nós acreditamos E mais do que isso Temos a certeza Que há muita gente Que trabalha consigo Que gosta de si E que tem alguma coisa A dizer Falar do Daniel Nascimento É falar de um mentor É falar de alguém Que viu um grande talento em mim Dia após dia Lutou Para que eu acreditasse em mim Falar do Daniel É falar de alguém Que pega sempre na minha mão E nunca 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 irá largar É falar de alguém Que da mesma maneira Que ilogia É da mesma maneira Que chama uma atenção É falar de alguém Que faz-me rir Muito 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 Que na verdade Não é meu tio De sangue Como muitos pensam Mas é o meu mentor Para a vida É falar de um grande homem Não só na televisão angolana Mas em geral A nível profissional A nível pessoal É falar de Um ícone É falar de alguém Que tem vários talentos Mas mesmo assim Não deixa a conquista Lhe suba a cabeça Sempre muito humilde E cheio de respeito É falar de alguém Que eu amo muito E ele sabe Porque eu falo isto A ele mesmo Diariamente Ou quando posso E falar de Vou falar de ti Papi Papi I love you Beijos Olá Quem é Quem é essa jovem? Essa é a Nurit 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 Meu Deus A Nurit Olha Nurit foi uma Uma bênção Como é? Já tínhamos Entrevistado a Nurit No Zap News E eu imediatamente Lembra de novo? Eu imediatamente Reconheci talento E eu disse Esta miúda Funcionava bem aqui E quando eu vos digo Que o tempo de Deus É o tempo de Deus Não é o nosso Nem tudo o que acontece Naquele momento Ou quando não acontece Não quer dizer nada A Nurit Quando eu quis Que ela viesse para o Zap News Ela não podia Convidei E ela na altura Ela tinha compromissos Fora da Angola Porque a Nurit Estava a estudar Na África do Sul Mas depois Foi para a Nigéria E ela teve muita pena E eu fiquei triste Porque eu queria tanto Que ela fosse para o programa Depois insisti E ela também não podia Dizia sempre Eu ainda não posso Daniela Estou aqui e tal Até que um dia No tempo que Deus determinou A Nurit pôde entrar Para o Zap News E entrou A Nurit é um talento É daqueles talentos únicos Ela impressionou-me logo Sempre correta Sempre ilial Muito leal Mas sempre correta Muito educada E trabalhadora A Nurit não dizia Que não há nada Trabalhava até a hora Que tivesse que trabalhar O resultado Onde é que está Está aqui Estamos a ver Hoje não é uma das apresentadoras De Biden Só correto Portanto O amigo só conhece Do Daniel Aquilo que o Daniel permite Exatamente Exatamente E o respeito Vem exatamente Daí Porque eu próprio Já tracei Essa fronteira Há muito tempo E nós temos que saber Estar com Aquilo que nos dá jeito E saber estar com aquilo Que nós não queremos Mas nós é que temos que traçar Essas fronteiras Obviamente Muito bem Temos mais um Vintelinha Olá, boa tarde Quem está do outro lado Boa tarde Boa tarde Domingos Cox Ou simplesmente The Last Bakung The Last Bakung Vamos chegar com The Last Bakung Fala-nos a partir de onde? Não, esse é o nome da casa Esse é o nome da casa Sim, fala-nos a partir de onde? Mon Rubento Mon Rubento e a banda Mon Rubento e a banda Olha, o que é que tem a dizer aqui Ao nosso mestre Da comunicação social? É, grande conta Daniel Nascimento Grande conta Bem, eu na verdade Eu pedi-me parar no mesmo carro Eu não podia deixar Esse momento passar Sem intercer algumas palavras Nesse senhor Está aí convosco Grande figura Daniel Nascimento Inspirou-nos a todos Naquela fase que ele teve Em Portugal Apresentar grandes programas Lá na SIC Serviu de inspiração Para muita gente E eu tenho plena certeza Que muitos Muitos Tirando os críticos Porque nós vivemos Numa terra de muitos críticos E que também não ajuda A ler nada Tirando essa gente aí Que acredito Que seja aí Um 5% da população Em relação a pessoas Que amam o Daniel Muitos têm ele Como fonte de inspiração Eu particularmente Então Só quero dizer ao Daniel Que não Ele também É uma pessoa autêntica Quem consegue sobreviver A certos julgamentos Não pode ser uma pessoa diferente É uma pessoa forte Então Se ele vive em Angola Ele é forte Ele sabe como é Que os mongoles estão E muitos gostam Muitos gostariam De ser como ele é É uma pessoa Uma pessoa feliz Está vendo esse sorriso aí Esse sorriso Então É uma pessoa feliz E nós sabemos Que toda gente feliz Incomoda Infelizmente Muita gente Não consegue perceber Bem esse lado Quando a pessoa é muito feliz Incomoda Porque nós gostamos De ver as pessoas tristes Infelizmente O angolano Muito de nós Somos assim Gostamos de ver as pessoas tristes Então Ele é uma pessoa feliz Então Que seja feliz Para a vida toda Muita força Os boatos Vão continuar surgindo Que é muito normal Mas Deus É muito mais forte Do que tudo isso Um grande abraço Mano Daniel Nossa fonte de inspiração Minha de modo particular Parei para dar um abraço Mano Muito obrigado Estamos juntos De leste do Bacongo Grande nome Que palavra Muito obrigado Estás a ver Ele Disse Aquilo que eu estava a dizer Há pouco Por outras palavras É exatamente isto Que ela acabou de dizer Acho que não é preciso Acrescentar nada Por isso São estes Estes momentos Que Que fazem valer a pena São estes São estas palavras Que motivam Que elevam Que engrandecem E que E que nos convencem De que estamos No caminho certo E a fazer a coisa certa Agora fez-me rir Muito Porque Ele tem razão Sou mesmo feliz Tio Daniel Estivesse numa outra Cadeia televisiva Eu sou um profissional Antes de tudo Não é E se essa pergunta É uma provocação Não me senti nada provocado Porque eu sou um profissional Eu gosto muito De estar onde estou Mas eu também estive na SICA E hoje estou no Zap Viva Sim E amanhã posso voltar para a SICA Ou posso estar na TVI Ou posso estar na Zimbo Ou posso estar na TPA Deus é que sabe Qual é o caminho Sim Não Assim que nós termino Nós não vamos nos aprofundar muito aqui Porque O tio Dani vai dizer Com exclusividade ao Platino Ok Algumas coisas que depois vamos falar Tem calma Não se mexe muito Mas sim Cristiano Baixa aí o volume Que nós queremos ouvir O Karma ao vivo e a cores O Karma É É o Karma que querem ouvir É Nossa Ou qualquer outra então Ela é uma miúda Muito a rua cera Só viva a dar bandeira Bateu com a cara no chão Hoje a vida é em sinolho Da pior maneira Que o livro que rasgou No passado Na chuva Melhou seu futuro Vejam só Ai, ai Ela Preferiu os conselhos De quem também precisava Ai, largou a semente No terreno da outra Lançou Hoje o fruto que era dela Já não lhe pertence Se paiou Cate a mãe dela Cansou-se de orações Ali na mochila Ai A menina formosa A tal de famosa É o contrário Hoje já não tem futuro Assim valeu a pena Vejam só Onde estão os amigos Os queridos Do copo Os tais pra sempre E eles estão a tentar Por a música que é pra bater certo comigo Aquela amiga sincera Verdadeira Que nunca mais vimos Quero ver se eles vão conseguir Fazer isso Onde estão os amigos Os queridos Os verdadeiros Tá quase ainda não conseguiram Aquela tira no carro O Cristiano Que não é o Ronaldo Está aqui a patinar Essa música Temos aqui no programa Uma tradição E todo o convidado Tem de cumprir com a tradição Então eu vou me calar Eu vou deixar que o Pinto haja E posteriormente O Daniel vai agir O Cristiano Desculpe Cristiano Meu amigo Daniel Nascimento Mas se não me explicaram Nada Como é que é Não precisa muita explicação Simplesmente Daniel Nascimento Mas precisa de alguma O microfone É todo seu Ah E então Freestyle Freestyle? Sim Ah vai começar o Cristiano E depois vem pra aqui O Cristiano já começou Não o Cristiano não começou Porque eu não estou a ouvir o Cristiano Não A parte do Cristiano é o beat Já está feito Tem que rodar Rodar o que Daniel? Tem que rodar pra chegar aqui Ah Yeah Este é o Showbiz Talk Na platina FM Estamos aqui É o Cristiano Natalício E o Sérgio Adelson está aí Calado com a sua máscara E agora eu vou passar a bola O Mento Mágica Não faz isso O Mento Mágica existe Portanto Não podes me chamar O Mento Mágica Para não ofender Ninguém Não no sentido De ter a Mento Mágica Já passei a bola No Amos Pinto Ah e esse É fazer freestyle com isso? Cristiano Oh Cristiano Deixa mais que pinto No Cristiano Epa Cristiano Vamos desculpar Mas agora Eu tenho de me calar Eu não sei Quando é que o Zap Viva abre Não vale a pena Perguntar A quem não sabe Eu sou apenas um apresentador Hoje vou fazer o Zoom Vou causar mais dor Não sei o que será Mas logo amanhã O mundo vai girar E eu estou aqui Vou aqui E pa-pa-pa Eu sou apenas um apresentador Eu sou apenas um apresentador